E aí DJFB, tá foda a minha irmã, ativou o modo do putão das aramejinha Se eu engano na melodia que tu se solta piranha Brota aqui na base, mas tarde tem baile e tu vai fuder, e tu vai fuder Não até tu lança, tu desce tu brinca, fica igual criança Relaxa o cachorro na minha mão, sou o meu toque e tu se apaixona Agora abra as pena menina e vai ser com essa que você gosta Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Rogerinho que te pega firme, que deixa de perna bomba Suengando na melodia que você solta a pirinha Rogerinho que te pega firme, que deixa de perna bomba Suengando na melodia que você solta a pirinha País de brabo com o DJ FB Ainda tá pra em cima, o DJ FB é o saco de dar novinha Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Rogerinho que te pega firme, que deixa de perna bomba Suengando na melodia que você solta a pirinha Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Usa lança pra florescento, da lança pra tongue trans Se o engano na melodia que você solta a perna Tá lanço no forro e sinto, tá lanço no comidão Se o engano na melodia que você solta a perna Se o engano na melodia que você solta a perna Pronto aqui na base, mas tarde tem baile E tu vai fuder, e tu vai fuder Não dá do lança, tu desce e tu brinca Fica igual criança Relaxa me adora na minha mão, só no meu toque você apaixona Agora abra as perna menina, e vai ser com essa que você gosta Usa lanço no forro e sinto, tá lanço no comidão Rogerinho que te pega firme, que deixa de perna Bombaço, vingando na melodia que você solta a perna Rogerinho que te pega firme, que deixa de perna Bombaço, vingando na melodia que você solta a perna Puta que pariu, DJFB lançando mais uma pedrada Que sucesso na internet aí, papo reto, papo reto